E aí galera que acompanha o site aí, rapjin.com.br DJ Rafa na área, um salve pra todos É uma honra estar aqui em Goiânia Hip Hop, Rap Nacional é coisa séria, falou? Aí galera que curte o site, Rapjin, aqui é a Ellen do grupo Atitude Feminina, valeu! Aí rapaziada, aqui vem o Paleninha do grupo Atitude Feminina Então se você se curte o Rapjin, Atitude Feminina em Goiânia, pode crer Aí neguinho, vou sentir saudade de você A malandragem na quebrada nunca vai te esquecer Que Deus perdoe os humildes de bom coração A vira ensina de quem vale o que me não Aí neguinho, vou sentir saudade de você A malandragem na quebrada nunca vai te esquecer E Deus perdoe os humildes de bom coração A vira ensina de quem vale o que me não Quem não se lembra do neguinho da favela Que quis morrer na batalha do que viver numa cela Longe vejo um cortejo, hoje é dia do encerro Em sua homenagem é que agora eu escrevo Quais são os grupos de rap ou rappers que vocês se identificam hoje? O negócio de se identificar com alguém A gente se identifica com a periferia, com a comunidade Eu acho que é meio... É muito sério você falar que se identifica A gente é amiga de vários grupos de rap no Brasil Mas se identificar... Porque até mesmo a gente estudou atitude feminino Não é baseado em tal fulano Não é em tal história das fulano Mas em vidas reais, em fatos reais Mas é assim, a gente tem grandes nomes do rap Porque a gente tem uma inspiração e gosta A nossa grande guerreira de Nadia A Rúbia, acho que o Fórum Nacional de Mulheres Mas é pesado falar isso, né Elie? Então já falando, já que você tocou no nome de Nadia O rap feminino sofreu uma grande perda, né? A morte da Dinadi Qual era o relacionamento que vocês tinham aí com a Dinadi Ah, eu acho que eu posso falar que eu era amiga Frequentava a casa, vivia dentro da casa dela E eu acho que atitude a menina não... Na época certa, gente, as meninas todas ficaram amigas dela Fizemos uma música juntos que vai vir no nosso novo CD Música Inédita Lúcia Eu acho assim, a minha experiência com a Dina Foi fora do rap Foi família Foi participar do novo álbum dela Do último álbum dela E... Sei lá... A falar dela é muito sério E eu acho que o chefe foi uma peça muito grande, quer ver a nossa externa rainha, só isso, uma peça muito grande, infelizmente. E hoje, qual é a atual formação do Boca de Fruits da Menina? A atual formação é a Aninha, a Ellen e o DJ Raul. A cantora, lembra ali, alcançou uma grande visibilidade dentro da TV, mas leva o rap como o passado. Como vocês fez esse fato? A meu ponto de vista, ela escolheu o caminho dela, não o pedido, eu acho assim, pra ela, ela fez o que achava melhor, só isso. Você, Aninha, até o mesmo tempo tinha tido, tinha a mesma ideia? Ela teve o reconhecimento que ela quis, eu acho que, eu acho que é muito sério, dependendo do estado que você está na sua carreira, você escolheu ou não, porque a gente ainda participou de um documentário, que pouca pessoa viu, porque tem que ser canal aberto. Então, e ali por isso a gente, a gente conseguiu muita coisa através disso, patrocínios bons, coisas boas. Isso é tudo prova e consequências do trabalho. Foi dito em uma entrevista de 2010 que no final desse ano teria lançado um novo CD, após 5 anos. Será que nesse final de temporada não é fantástico o CD novo da Atitude Feminina? Pois é, o CD já era pra ter saído, mas a gente está fazendo as últimas participações que estavam faltando, né? Mas, eu creio que sim, até o final do ano, pronto, vai estar. Mas vai sair sim, é porque, como vai ser um CD sem a Jane, sem a Gisele agora, ficou tudo muito em cima de mim, da Elia, e a gente está fazendo com cuidado, inclusive, vai vir com algumas músicas que a Gisele ainda canta, né? Mas aí foi todo um processo pra nós duas assumir o grupo sozinhas. E assim, participarem de legais, de sair os provérbios X, de dar aí tendo dobras, realidade cruel, você não vai ter medo, diga a roupa, diga a roupa. Eu acho que quem pode mais falar, da Gisele, né? Da Jane Veneno, ex-Jane Veneno, que agora é só Jane. Ah, e tem o DVD também. Ah, meu Deus. Tem participação do Reinando, inquérito, da Dinadir. Tem duas observações sobre o CD, essa pergunta é pertinente, porque está demorando tanto, as pessoas cobram, é normal. Tem duas coisas. Eu acho que é mais difícil pra mulheres fazer o CD, porque elas são muito mais tarefas do que os homens. Tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar na rua, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de filho, e tem, no final de semana, show, e ainda tem tempo pra ensaiar e gravar. Então é meio complicado isso. Então, pra elas, então... E a gente teve muitas turbulências, saiu a Gisele, a gente teve vários problemas no decorrer do caminho. E outro fator que eu acho importante, o último disco, as pessoas estão lá, cinco anos pra gravar um disco. Porque esse último disco, ele... Na verdade, as músicas começaram a chorar três anos depois do resto do Brasil. Então a gente não sentiu necessidade de colocar outro disco logo em seguida. A gente queria trabalhar mais tempo esse disco. E o disco que é bem feito, ele tudo é assim, cinco, seis, sete, oito anos fazendo show com as mesmas músicas, entendeu? Então você vê que o disco realmente aconteceu, né? A gente tá fazendo show no Brasil inteiro. Então eu acho que isso que é legal. Qual é a atitude do grupo Cora dos Palcos, do grupo Atitude Feminina? Você quer saber isso mesmo? Somos donas de casa, somos mães, trabalhando na rua. A nossa vida é como de qualquer outra mulher. Principalmente na periferia, na nossa cidade, São Sebastião. Fazemos mercados, lavamos, passamos, arrumamos. Trabalhamos fora, voltamos pra casa. Cuidamos dos filhos, dos maridos, dos papagaios, dos cachorros, dos cachorros. Vocês aí são praticamente vizinhos, né? EDF, Goiânia, lado a lado. Vocês veem, assim, não sei se vocês acompanham muito o rap goiano, mas vocês veem que o rap goiano tá no auge mais alto do que antigamente. Eu acho que não só o rap goiano, né? Eu acredito que o rap em si, ele tem alforçado lugares que, né, antigamente era muito preconceito, muita discriminação. Eu acho que o rap em si está crescendo, quer dizer. Eu acompanho alguns trabalhos, principalmente sobre DJ Fox e tal, que eu acho que é o que mais tem visibilidade em Brasília, em outros lugares e tal. Mas tem vários grupos aí, eu não lembro de nome agora, mas nos últimos, vamos dizer, cinco anos cresceu muito. Tem muita gente tocando daqui lá em Brasília. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.